Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal. Pessoal, nesse vídeo eu quero sugerir pra vocês aqui os nossos novos Kit Upgrade. Há bastante tempo atrás, nós fizemos aí muito conteúdo falando sobre Kit Upgrade. O que é basicamente isso daqui? É o coração do seu computador, pra que você consiga então dar aquela atualizada nele de maneira, vamos dizer assim, simples. Tendo o mínimo de dor de cabeça possível, tá? Então antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo aí pros seus amigos que querem dar aquela atualizada no PC. Turma, por que que me veio aqui essa ideia? Muita gente, eu tenho recebido muita mensagem, seja DM do Insta, seja comentários aqui no nosso YouTube, seja até mesmo solicitação de consultoria no e-mail, que estão naquela seguinte situação, pô, eu tenho um PC aqui de 2014, que é mais ou menos ali um i7, 7700, enfim, processadores aí dessa época, né? E ao mesmo tempo, eu acabo querendo comprar uma RTX 3060, uma RTX 4060, eu quero comprar série 30, série 40, mas esse kit não tá empurrando legal. O que que eu faço, né? Está na hora de trocar o coração do seu PC. Então eu vou colocar aqui alguns exemplos, comparações, é por exemplo, esse kit que eu citei, o que que já seria muito mais forte que ele hoje em dia, que levaria muito bem essas placas de vídeo mais modernas, tá? Esse é um exemplo. Lembrando, é claro, que todos os kits upgrade vão estar num link aqui da descrição, e se você comprar qualquer kit ou qualquer peça do kit pelo link, você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Eu quero conversar com vocês, que nesse momento estão aí, por exemplo, com os kits Intel. Vamos falar dos kits Intel, turma. Eu vou falar também sobre os kits Ryzen, mas o Ryzen de uma certa forma é mais simples, né? Porque geralmente quem está com Ryzen só precisaria de um kit upgrade, e se estiver utilizando placa amanhã 320, A520, eu vou falar sobre isso, tá? Pode ficar tranquilo. Então as mensagens que eu tenho recebido. O pessoal ali que está, de repente, com o Intel quarta geração, mas aqui já seria então também, ó, com DDR3, né? Importante lembrar isso aí, já teria que trocar a memória também, de qualquer forma. O pessoal que está aí, eu sei que tem o Intel quinta geração, o Broadwell, né? O amigo meu até teve o i7-575C, mas nem vou citar aqui porque é raríssimo isso aí, né? É muito raro. O pessoal que tem o Intel 7000, o Intel 6000, ainda nessa época existiam placas-mãe, turma, que tinham tanto ou DDR3, né? Ou DDR4. Então, importante lembrar isso aí também. Vamos supor que você já tenha DDR4, em que situação você não precisaria trocar também suas memórias, tá? Se você tiver pelo menos duas de 8, sendo, aqui ó, duas de 8GB aqui no caso, né? Sendo de 3000 MHz ou 3200, você pode manter. Mas, conforme vocês estão vendo aí, o pessoal que acompanha o nosso canal já há algum tempo, já está sabendo que 16GB já está começando a chegar no limite, hein? Eu também postei o vídeo aí do novo COD, né? MW3, e estava puxando mais de 15GB. Então, nós estamos muito próximos aí dos jogos mais novos puxarem mais de 16GB. Então, pensa um pouquinho a respeito disso. Agora, se você já tem um kit igual a esse, não é obrigatório de forma alguma sair trocando. Não, vai usando. Um dia vai te faltar memória e você compra duas memórias de 16, tá? Então, assim, nesse caso você pode manter. Em que caso que eu não recomendo que você mantenha? Se suas memórias forem 2666, porque aí realmente vai ter aí uma perda de desempenho em jogos quando você usa a memória dessa frequência um pouco mais baixa. Se você tivesse 33200, ia aumentar consideravelmente o FPS em jogos. Então é importante lembrar isso aí também. Mas também não é obrigatório. Porém, saiba que se você comprar placa-mãe, processador novo e manter esse kit aqui nessa velocidade, o dia que você trocar por um kit mais rápido, você já vai ter mais desempenho ainda, tá? Mas pode ser que de repente você mantendo, você compra um kit novo e fala Nossa, o desempenho não aumentou tanto quanto eu gostaria. O motivo está aqui também, tá? Importante lembrar isso aí. Então, assim, excluindo o pessoal DDR3 que tem que trocar de qualquer forma, DDR4 aqui seria esse cenário. Vou até escrever aqui, né? Para facilitar um pouquinho, ó. O pessoal que tem DDR4 seria esse cenário, tá? Então, o pessoal que ainda está no kit Intel, inclusive, quero falar com vocês, é o seguinte. Tenho recebido muita mensagem do pessoal com esses três processadores aqui, ó. 9700K, 9900K, por incrível que pareça, tá? Eu sei que isso é estranho. Isso aqui é o i7. Isso aqui é o i9. E também o lendário que eu tive um desse, gostava muito dele, 8700K, com ou sem o K, tá? Com ou sem o K. Esses três caras aqui, o 9900K até que é legal, mas os outros dois já estão ficando aí bem fraquinhos para rodar esses jogos novos, ou mesmo o próprio CS2, por exemplo, em termos de FPS. Infelizmente, infelizmente, não tem muito que a gente possa fazer, tá? Por que que isso acontece? Esses processadores têm uma performance por núcleo bem mais baixa, por exemplo, do que um Ryzen, ó. Por incrível que pareça, olha só isso aqui. Do que um Ryzen 3000? Pois é, não estou falando de 3400G, tá? Do que um Ryzen 3000. Esses caras perdem performance por núcleo para um Ryzen 3000. Agora, imagine aqui, por exemplo, um Ryzen 5000, né? É mais ainda. Por que o Ryzen 5000? Eu vou citar dois exemplos aqui, ó. O 5600G, por exemplo, que a proposta dele nem seria ser tão poderoso, ele é 5% mais forte, ó, mais forte nessa questão de performance por núcleo do que o Ryzen 3600. Então, já é melhor do que esses caras aqui, para jogo. E o Ryzen 5700G, ele é 5%, mesma coisa aqui, mais forte do que um Ryzen 3700, por exemplo. Ou seja, a gente está falando aqui de processadores, nesse caso, 6 núcleos com 12 threads, que é a mesma quantidade de núcleos do 8700K. E aqui, o 8 núcleos com 16 threads. Percebe-se, então, como é fácil hoje você ter um kit com processador e placa-mãe mais forte que todos esses caras aqui? Por que eu estou dizendo que é fácil? Porque qualquer um desses processadores, uma B450, que não custa nem 600 reais hoje, de placa-mãe, ele leva 100% do desempenho aqui desses processadores. Então, imagine só, você gastou uma grana, porque esse cara aqui, o 9900, eu lembro muito bem, custava mais de 2 mil reais na época e placa-mãe boa para ele era, sei lá, mil reais, mais de mil reais na época, 2018, isso aí 19. Agora aqui, placa-mãe que não custa nem 600 e processador que se for o 5700G custa 1.200, 1.300. Para ter um desempenho melhor ainda do que ele. Agora, veja bem, em alguns jogos até o 5600G você sai muito melhor no overall aí do Q9, 9900, mesmo ele tendo mais núcleos. Então, percebe-se que, dependendo do processador que você tiver, basicamente qualquer Ryzen novo que você montar hoje, você vai ter muito mais desempenho. Por incrível que pareça, tá? Nas sugestões que eu vou deixar para vocês, turma, assim, o que eu quis explicar com isso aqui? Tem qualquer um desses? Tem qualquer um desses. Ressalva de memória RAM. Qualquer coisa que vocês montarem aqui nesse sentido, já vai ser muito melhor. Agora, o que eu vou deixar para vocês lá? Eu vou deixar duas opções de placas-mãe. Eu vou deixar aqui uma placa-mãe B450, que ela aparenta ser simples, porém muito boa. Conforme eu falei, ela entrega tudo para vocês aí, de desempenho, nesses processadores aqui, 5600 todos, 5500 é claro, os 5700 todos. Quando eu falo todos, seria o G ou o X, tá? Que nem, ó, tem o 5600 nada, tem o 5600 X e tem o 5600 G, tá? Aqui o 5700 teria o X ou o G, né? Teria esses exemplos aqui também. 5800X também te entrega tudo. E o 3D também, tá? Então, B450 te entrega tudo isso aí. B550 só para jogos, vou deixar uma lá, que te entrega tudo, em todos esses caras acima, porém também com 5900 X, tá? Então, são muitas opções. Aqui te entregaria também o PC Express 4.0, dependendo da placa de vídeo que você tiver, você pode ter um pequeno acréscimo de desempenho, coisa de 10%. A gente tá vendo isso na 4060. E também teria mais um slot SSD M2. Lembrando que se você quiser o 4.0, você pega uma B550 com qualquer um 5000 que não tenha G, mais 5500 também é só 3.0, tá? Porque o 5500, ele é o 5600 G sem a placa gráfica integrada, tá? Então é importante só essa ressalva. Das opções que eu vou deixar para vocês, estão conforme eu estava falando. Eu vou deixar B450, eu vou deixar B550 que eu recomendo. Eu vou deixar os processadores para substituir esses caras aqui de maneira perfeita. Vamos pegar aqui, por exemplo, para substituir 9900K, 5700 e alguma coisa, seja o X ou seja o G, certo? 8700K e o 9700K, eu acabei escrevendo o I9 aqui no meio. Mas esses dois caras aqui, vamos juntar as perninhas aqui, não fica muito bonito se ver, mas seria basicamente 5600, 5500 e o 5600 todos, tá? Seja o nada, seja o X ou seja o G. Aí você escolhe o que você vai querer aí. De repente o pessoal está pensando, nossa, eu dei uma pesquisada sobre o 5600G, e aí o que eu faço? Eu já tenho placa de vídeo, então eu compro o 5600 sem nada, o 5600X, o que eu posso dizer para vocês? Muita gente que me manda mensagem que estão aí com esses processadores dessa geração e ainda não trocaram placa de vídeo, geralmente o pessoal tem lá uma GTX 1060, 1070Ti, essas placas de vídeo assim, são muito boas, né? Mas para os jogos mais atuais estão começando ali a dar uma sofrida. Se você comprar o 5600G ou o 5700G, você pode vender essa placa de vídeo que você tem com calma, usar a placa gráfica integrada para ir jogando até que você possa comprar a sua placa de vídeo, então, com calma, porque assim, você vai vender essa, você vai colocar um dinheiro em cima e vai comprar uma placa de vídeo mais nova. Então você tem a vantagem de ter esse backup da placa gráfica integrada. Só que aí com certeza a sua dúvida é o seguinte, Tito, vamos fazer um exemplo aqui, vamos pegar aqui, 5600G e o 5600X, certo? Qual que é a diferença de desempenho entre esses dois caras? O 5600G, ele é 5% mais fraco do que o 5600X. 5600 sem nada é, sei lá, 4%, é porque ele tem menos clock, né? O 5600 sem nada. A mesma coisa acontece quando a gente compara 5700G com 5700X, então a diferença é pequena, é bem pequena. Talvez valha assim a pena você ficar com o G para você ter o backup da placa gráfica integrada. Vejo muita gente fazendo isso. E sem por maiores problemas, tá? É só a questão do PCXPS 4.0 que esses caras não tem. Se você faz questão disso, você tem que saltar para o 5600 sem nada, 5600X, 5700X é um exemplo, tá? Agora, o que que eu, continuando, o que que eu vou deixar para vocês? Eu vou deixar 550, 450, eu vou deixar esses processadores e vou deixar memórias aqui, ó, com módulos, né, de 16GB a 3200MHz, que eu recomendo que é 100% compatível e estável para que você compre duas dela e tenha os seus 32GB de RAM a 3200MHz para durar 5 anos. No mínimo 5 anos a contar de hoje, tá? Porque 32GB de RAM vai sendo necessário aí cada vez mais. Coloque isso aí na balança, com carinho. Se você já tem isso aqui, você pode manter, mas quando você for trocar, não pegue mais 2x8. Pegue duas de 16. Duas memórias apenas na placa-mãe sobe mais fácil, sem risco de ter instabilidade, sem risco de ter problema. Diferente de você tentar colocar 4 memórias e misturar chips diferentes, pode ser que você tenha instabilidade. Sempre importante lembrar isso aí, tá, turma? Mas é isso, eu vou deixar essas sugestões de kit upgrade, o pessoal que está nessa série aqui um pouco mais antiga. Agora, conforme eu falei no início do vídeo também, né, o pessoal que já tem o Ryzen, de repente você tem o Ryzen 1600, talvez você tenha aqui placas-mãe B350, né, são boas, mas não fazem PBO, ou seja, você só vai montar e vai usar do jeito que vier. Então você pode muito bem só escolher o processador. Se você tem o Ryzen 1600 hoje, ele é como se fosse o 8700K. Em alguns casos piorzinho, em outros casos iguala, tá? Nunca vi ele sendo melhor. Então você já sabe também a referência, é como se você tivesse esse i7 e fosse fazer um upgrade, mas você pode trocar só o processador realmente, tá? Agora, se você tiver A320 ou A520, já vi muita gente tendo um desempenho abaixo do esperado só porque essas placas-mãe geralmente não conseguem fazer o boost do processador funcionar direito, tá? Por limitação delas mesmo. Então é interessante que você troque sim, placa-mãe, processador. Memória, se você tiver isso aqui, isso aqui é uma regra meio universal nesse momento, tá? Então assim, placa-mãe, processador, se tiver isso aqui troca, se não quiser, B350 é bem opcional, não sei se você queira fazer PBO e ter um desempenho a mais de graça, mas aí vai de você mesmo, tá? Vai das suas necessidades. De repente você até quer, mas você só pode trocar processador agora, então você faz esse upgrade aí por etapas, tá bom? Eu vou ver se eu deixo pra vocês também aqui uma outra coisa nas sugestões de lá, de uma certa forma também opcional. Eu vou deixar um aircooler pra vocês que abaixa assim 20 graus, nós mostramos isso no canal, da temperatura do cooler box que vem com esses processadores. O 5700X, por exemplo, não vem, mas os outros é bem importante que você tenha esse aircooler, não custa muito caro, tá, não sei, 160 reais, alguma coisa assim, e abaixa 20 graus, e assim, com temperatura menor em jogos, o desempenho é maior, tá? Além de aumentar a vida útil do seu PC no geral, tá? E não causar nenhum tipo de problema. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!